Olá pessoal, muito bom dia. Hoje são 5 de março 2022, sabadão. E escuta essa daqui, gente. Agora Randolfe Rodrigues quer se meter, quer interferir na Polícia Federal. E pra isso ele vai usar Alexandre de Moraes. Presta atenção na matéria. Ahn... Randolfe pede que Alexandre de Moraes proíba mudanças em diretoria da PF, gente. Onde é que tava Randolfe, né? Ou aliados de Randolfe quando o PT bagunçava e esculhambava com a... Vamos embora. Se inscreve, comenta, aperte o sino das notificações, deixa o seu like aí. Aperte o sino das notificações e marca a opção receber todos. Deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos, na descrição, chave, pix e conta bancária. É Amilcar Dias, meu irmão. Um abraço pra você, Amilcar. Um abração. Valeu, meu brother. Já deixou lá a carimbada dele lá no pix do canal Brasil Notícias. Seu nome te vai dar pra descrição. E se você também quer o seu nome na descrição como o dele, como o do João Batista, venha no pix e colabore com a gente, tá bom? Vamos à matéria. Live, gente. Hoje vai ter live? Não, gente. Inclusive até hoje a gente vai postar até menos vídeos daqui a pouco. Né? Umas 11 horas eu vou ter que descer já pra começar a me organizar pro evento à noite. Né? Mas eu falei, eu vou trazer pelo menos uns 2, 3 vídeos hoje. Um pouquinho pra só não ficar sem nenhuma informação. Bom, vamos lá. Ah, o senador Randolfo Rodrigues Rede entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, STF, para que Alexandre de Moraes proíba a Polícia Federal de mudar o comando de departamento responsável pelo inquérito que investiga a suspeita de interferência do presidente Jair Bolsonaro na própria PF. Vocês estão entendendo, gente? Randolfo tá louco. Esse cara é doido, gente. É sem noção. Esse menino não bate bem da biela. Você elege um senador pra ele atuar pelo país, o cara não faz outra coisa a não ser um ativismo judicial. E qual é o papel? O que ele tá querendo aqui? Não encontraram nenhum elemento até hoje em relação à interferência de Bolsonaro na PF. Até porque a ação do presidente é constitucional. Ela é explicitamente, cabe exclusivamente ao presidente da república tirar e colocar. O interessante é que quem interferiu na PF foi o Alexandre de Moraes, quando ele desfaz o que o presidente fez. Mas tudo bem. E agora, o Randolfo, depois de mais de dois anos, depois de mais de dois anos sem encontrarem absolutamente nada, o cara quer impedir a PF de fazer uma troca nessa diretoria, na ala que investiga essa ação. O senador de oposição afirma na peça enviada ao STF que com a mudança no comando geral da PF, sem muitas explicações pelo presidente na semana passada, olha só, Presta atenção, o presidente, gente, tem que dar explicações pra Randolfo porque ele trocou o diretor da PF, uma ação que é exclusiva dele. Ô Randolfo, você tá com medo, filho, de alguma coisa? Você tem alguma coisa pra esconder? Você tá preocupado que o novo diretor da PF comece a mexer, cavucar e levantar poeira e ele de repente encontra embaixo do tapete o seu nome lá dentro? Vou ler de novo, ó. O senador de oposição afirma na peça enviada ao STF que com a mudança no comando geral da PF, sem muitas explicações pelo presidente na semana passada, há o temor de que a nova direção vá mudar as chefias da diretoria de investigação e combate ao crime organizado e da diretoria de inteligência policial, bem como de seus órgãos subordinados, que investigam pessoas com foro privilegiado. Hum, agora eu entendi, porque o Randolfo também tá numas investigação... Ah, Randolfo, tu é malandro, né? Tem umas ações tuas aí, né? Tem umas ações tuas aí rolando na PF, né? Um negocinho aí... Ah, agora eu entendi, rapaz. A desculpa é o presidente, mas eu tô começando a achar que o negócio é o teu bichinho que tá cortando esse bolo. Bom, vamos à matéria, gente. O parlamentar pede a Moraes que a corporação fique impedida de fazer drogas no órgão até a conclusão dos inquéritos atualmente em aberto contra pessoas com foro prerrogativa de função. É, entre aspas, ele quer exclusivamente dizer Bolsonaro, tá? É o caso, por exemplo, do presidente. Requer-se, então, que este Egrégio Supremo... Requer que este... Ó, que bonitinho. O Egrégio Supremo Tribunal Federal adote as providências necessárias...